Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso vídeo falando dos 3 principais erros que você comete e que deixou teu coração doente. No primeiro vídeo a gente falou sobre os 2 erros que foram Será que a pressão tem que estar sempre 12 por 8? Isso é verdade? Se você não viu esse vídeo, assiste esse aqui primeiro e depois volta lá e assiste que tá muito bom. Depois de saber sobre a tua pressão, se ela realmente tem que estar sempre 12 por 8, a gente falou sobre dor no peito. Será que toda dor no peito é do coração? A gente tirou também essa dúvida ali no vídeo anterior. Agora vamos falar do terceiro erro e esse talvez seja o mais importante. Você aí, você conhece os fatores de risco que levam ao infarto? Que levam à insuficiência cardíaca? Que levam ao derrame cerebral? Que pode causar todas essas doenças cardiovasculares tão tebidas? Será que você tem algum desses fatores de risco e nem tá sabendo? Se você quiser saber a fundo tudo sobre o que pode causar infarto e coração fraco, fica comigo até o final do vídeo. Meu caro, que esse vídeo tá top. Sem mais delongas, roda a vinheta! Olá, amigos do coração, tudo bem? Eu sou o doutor Roberto Iano, cardiologista, especialista em marcapasso. Sabia que eu atendo todo o Brasil via telemedicina? Sabia que a clínica Iano agora tá aqui em Indaiatuba? Então você de Indaiatuba, Sorocaba, Jundiaí, São Paulo, pode se consultar comigo via presencial. E pra você que mora mais longe, você pode se consultar comigo via telemedicina, até pra todo o Brasil. A telemedicina, pra quem não sabe, já é bem estabelecido no Brasil. E a gente pode fazer, então, atendimento às pessoas que moram mais longe, em lugares remotos, em que não conseguem ali agendar consulta com o cardiologista. Então a gente tá à disposição, eu vou deixar o link pra agendamento aqui na descrição. Mas vamos então dar continuidade ao vídeo, em que eu falo dos três principais erros que o paciente comete e ele nem tá sabendo o que tá cometendo. Falamos primeiro da pressão 12 por 8, se é sempre normal, tá sempre 12 por 8. Vimos que a pressão, então, nem sempre ela fica 12 por 8. E ora ela tá mais baixa, ora ela tá mais alta. Pois falamos sobre a dor no peito. Vimos que a minoria das vezes a dor no peito é do coração. Agora vamos falar sobre os fatores de risco. Qual é o terceiro erro que o paciente comete e ele nem tá sabendo o que tá cometendo? É de não conhecer os fatores de risco. Vou chamar esse erro, então, de terceiro erro mais comum. É muito comum as pessoas não terem ideia de quais são os fatores de risco pras doenças do coração. Achava que todo mundo sabia, mas conversando com os meus pacientes, falando aqui com vocês, vi que essa dúvida é a dúvida de muitos. Ah, doutor, mas será que isso pode ajudar a evitar as doenças do coração? Claro que pode, pessoal. É essencial saber o que pode causar ou piorar ali a saúde do coração. O que pode, de fato, deixar o teu coração mais fraco. Vou te ensinar de maneira fácil e você nunca mais vai esquecer. Primeira coisa é você entender o que é fator de risco. Fator de risco nada mais é que uma característica, uma condição ou um comportamento que aumenta a probabilidade de você desenvolver ali uma determinada doença. Esses fatores que eu vou falar, quando descontrolados, lógico, não vão garantir que você desenvolva com 100% de certeza uma doença cardíaca, mas vai aumentar drasticamente a chance de que isso aconteça, caso você tenha algum desses fatores e caso não controle de forma adequada. Nós temos, então, os fatores de risco não modificáveis e os modificáveis. Vamos aos fatores que você não consegue modificar. Isso significa que se você tem 35 anos, você tem menos risco de infartar que uma pessoa com 55 anos de idade. Isso não tem como mudar. Se você é um homem de 38 anos de idade, você tem mais risco de infartar do que uma mulher com 38 anos de idade. Se alguém na sua família é hipertensa e diabetes, você tem mais chance de ter pressão alta e diabetes. Isso não dá pra mudar, entendeu? Existe, então, uma probabilidade maior. Mas vai depender muito de como você lida com os fatores de risco modificáveis. Então vamos ver uma a uma, porque são mais importantes e a gente consegue modificar de alguma maneira. Primeiro fator de risco, a hipertensão arterial. Que no Brasil, 30% da população adulta tem pressão alta. Saber cuidar da pressão, se tratar, modificar o estilo de vida pra que ela mantenha ali em níveis adequados, vai ser fundamental pra que você evite um infarto, um derrame, uma insuficiência cardíaca. Quando você mantém ali níveis elevados acima de 140 milhões de mercúrio da pressão arterial sistólica e ou 90 milhões de mercúrio da pressão arterial diastólica não faz nada pra baixar, a tua chance de infarto e derrame, ela aumenta ali exponencialmente. Imagina que uma pressão que era 11 por 7, 12 por 8 na parede das suas artérias, na parede ali das suas coronárias. Agora tá 16 por 10 todo o tempo. O que vai acontecer? Vai acelerar o processo da aterosclerose, do acúmulo de gordura pra dentro do vaso. Esse processo de aterosclerose acelerado vai aumentar a chance de você ter um infarto ou um derrame. Agora imagina essa pressão alta empurrando ali também a parede do seu coração, sobrecarregando o seu coração. O que vai acontecer? O coração vai aumentar de tamanho. E aumentando de tamanho, ele vai evoluir pra insuficiência cardíaca, pra um coração fraco. Então olha o perigo de você não controlar muito bem a tua pressão. Segundo fator de risco, a dislipidemia. Aqui eu incluo o HDL colesterol, que é o colesterol bom, o LDL colesterol, que é o colesterol ruim e os triglicérides, que são uma gordura ali proveniente dos carboidratos. Se você conseguir manter níveis adequados de colesterol e de triglicérides, você consegue reduzir o risco de fazer placas de aterosclerose nas artérias. Assim o seu risco de ter doenças do coração diminui. Aqui o cenário é o mesmo. Assim como a pressão alta acelera o processo da aterosclerose por lesionar o endotélio, aqui no caso esse excesso de gordura ruim vai acelerar também o processo da aterosclerose, porque essa própria gordura que está circulando ali em excesso entra pra dentro do endotélio. Imagina esse colesterol, esse triglicérides em excesso passando nas suas artérias. Com certeza vai aumentar a chance de você ter um infarto ou um derrame no futuro. Então é extremamente importante que você mantenha seus níveis bem controlados. A gente sabe que o colesterol é sim muito importante pro nosso corpo. É matéria-prima pra formação ali das nossas células, pra produção dos nossos hormônios. Mas eu falo sempre no excesso, pessoal. O excesso do LDL vai fazer mal. Então manter níveis bem controlados é fundamental. Da mesma maneira os triglicérides, eles são importantes? São. Os triglicérides é a maneira de como o nosso corpo reserva energia. É extremamente importante. Ocorre que o excesso dele é que faz mal. O excesso dele pode dar pancreatite. O excesso dele pode acelerar o processo da aterosclerose. Então fica de olho, pessoal. Isso é muito importante também. Bom, já falamos aqui então do LDL, do triglicérides. Falando agora um pouco do HDL colesterol. Que esse é o colesterol bom. Ele ajuda a levar gordura das artérias de volta pro fígado. Então manter níveis mais elevados, acima de 40mg por decilitro, é fundamental pra diminuir a formação de placa de gordura nas nossas artérias. Terceiro fator de risco é o excesso do peso ou obesidade. O excesso de peso ou obesidade também pode te prejudicar. Eles estão associados a um risco aumentado também das doenças do coração. Quando você perde peso, através de uma dieta equilibrada, de exercício físico, você contribui muito pra saúde do seu coração. O obeso tem mais risco de ficar hipertenso, de ter diabetes, de ter o colesterol elevado, de evoluir com a essência cardíaca, de ter infarto. Olha aí como é que então tá tudo interligado. O obeso tem mais chance de ter pressão alta. Aí a pressão alta você já vira o estrago que faz. O obeso tem mais chance de ter diabetes, de ter o colesterol elevado. Sofrer então das consequências que esses fatores de risco trazem pro nosso corpo. O obeso vive num estado pró-inflamatório, com liberação excessiva de citocinas, que também contribui pro coração fraco. Alguns obesos acabam fazendo insuficiência cardíaca, às vezes tão grave, que acabam precisando até de transplante cardíaco. Outros podem sofrer infarto. É muito importante então que você se mantenha no peso adequado. Hoje inclusive temos medicamentos pra tratar a obesidade, temos a cirurgia bariátrica, inclusive hoje falando sobre medicamentos da obesidade, temos essas novas medicações, vou fazer um vídeo só disso, mas que são os análogos do GLP-1, semaglutida, liraglutida, tirzepatida, o mais novo aí, o monjaro. Mas eu sempre digo que nada adianta as medicações se o paciente não muda sua mentalidade. Isso tem que acontecer pra que a perda de peso seja de fato mantida depois a longo prazo. Então esse é mais um fator de risco. Se você tá na faixa da obesidade, que é quando o IMC tá acima de 30, procura um bom nutrólogo ou mesmo um bom cardiologista, que eles vão saber te orientar direitinho. Quarto fator de risco, e esse é importantíssimo pessoal, é o diabetes. Diabetes é danado pessoal, não brinca com essa doença. Diabetes mata e mata com força. E pior, ele não dá grandes sintomas até a coisa tá realmente feia. Nosso organismo é inteligente, ele vai se adaptando. Então quando aparecem sintomas como perda de peso, muita fome, muita sede, fica acordando à noite pra fazer xixi, é porque a coisa já tá avançada. Então vacila, descobriu que é diabético, procura no outro dia um bom endócrino ou um bom cardiologista, mantenha os seus níveis de glicose bem controlados. Canso de ver pessoal. Pessoas infartadas, com sequela de derrame, com dor crônica nas pernas, com amputações nas pernas porque não controlaram direito o diabetes. Então não vacila, eu sempre digo, um bom cardiologista tem que saber tratar de diabetes tão bem ou até melhor que um endocrinologista. Então se você tem diabetes, procure um bom cardiologista pra poder iniciar o tratamento. O controle da glicemia deve ser rigoroso. Poucos anos e o diabetes já entupiu suas artérias. Poucos anos e o diabetes já contribuiu pra aparecer um câncer. Porque diabetes dá até câncer, sabe disso? O diabetes é uma doença crônica que aumenta a chance de doença do coração e aumenta o risco também de vários tipos de câncer. Então mais uma coisa pra ficar de olho. Quinto fator de risco. Essa não precisaria nem falar aqui, né? Que é o tabagismo. A gente sabe, de longe, né? Que o cigarro, ele faz mal pra nossa saúde. Não faz bem pro coração. Não faz bem pro pulmão. Faz mal até pra quem vive com fumante. Pra vocês terem uma ideia, o fumante passivo também sofre com os malefícios do cigarro. Um estudo mostrou que quem convive com fumante já tem duas vezes mais chances de morrer de câncer de pulmão do que quem não convive. Saber disso? Além disso, o cigarro aumenta significativamente o risco de doenças do coração. Quem consegue, então, parar de fumar reduz drasticamente o risco de ter infarto, por exemplo. E da mesma maneira, sabia que tem tratamento pra parar de fumar, né? Claro que a primeira coisa é a vontade própria do paciente. Sempre falo pro meu paciente tabagista. Quando você quiser parar de fumar, me avisa que a gente inicia o tratamento. Aí o paciente muitas vezes fala. Ah, doutor, mas eu quero. Mas se eu vejo ali que é da boca pra fora, falo calma, vai pra casa, pensa direitinho. E na hora que você realmente quiser parar, você me avisa. Que aí tem tratamento ali, medicamentoso, que a gente pode instituir pra você parar de fumar. Mas a primeira coisa é o paciente querer. Isso vai ser 90% do tratamento. Sexto fator de risco, o sedentarismo. Então a falta de exercício regular é um fator de risco. Isso você pode modificar facilmente. Só precisa achar tempo e um local pra se exercitar. Isso vai te ajudar a manter o teu peso. Vai ajudar a te desestressar. Reduz a pressão arterial. Melhora os níveis de glicose no sangue. Reduz o colesterol e os triglicérides. Realizar exercício tem inúmeros benefícios pro corpo, como um todo. E não só pro coração. Eu sinceramente não consigo entender. Como é que uma pessoa, mesmo sabendo de todos os benefícios de se fazer exercício físico, como é que ele não faz, pessoal? Saber que só o fato de você aí ser sedentário, você já perdeu em média 10 anos de vida? Será que vale a pena perder todo esse tempo de vida? Eu, se fosse você, começava a se movimentar hoje mesmo. Não deixa pra depois. Sétimo fator de risco. Dieta não saudável. Uma dieta pouco saudável é lógico um fator de risco também. Quem consome muita gordura saturada, sódio, açúcar adicionado, pode aumentar o risco de doenças cardíacas. Quando você começa a fazer uma dieta balanceada e saudável, rica em frutas, vegetais, grãos integrais, proteínas magras, óleos de boa qualidade, você ajuda a reduzir o risco de ter inúmeras doenças do coração. Tenho pelo menos 30 vídeos aí falando sobre alimentação saudável no meu canal. Depois que acabar esse vídeo, vai aí no YouTube e digita Alimentação Saudável Dr. Roberto Yano. Você vai achar muita coisa boa pra assistir. Mas vamos lá, oitavo fator de risco é o estresse e a ansiedade. São raras as pessoas que hoje não se sentem assim. O Brasil foi considerado o país com pessoas mais ansiosas em todo o mundo. Infelizmente, nós somos um país campeão. Nisso a gente ganha, na questão de estresse e da ansiedade. A gente sabe que o estresse crônico pode causar inflamação no corpo, elevar os níveis de hormônios que aumentam a nossa frequência cardíaca, a nossa pressão arterial. Contribui com o processo da aterosclerose. Piora a qualidade de vida e a qualidade de sono do paciente. Tudo isso junto, a longo prazo, vai piorar então a nossa saúde cardiovascular. É importante então saber técnicas de relaxamento, fazer exercício físico, porque eles também vão ajudar a promover o bem-estar pra tua mente. Também tem vários vídeos meus falando sobre o estresse e doenças do coração. Depois você vai lá e assiste. Mas vocês viram então, pessoal, como é importante conhecer esses fatores de risco, de como é importante você conseguir controlar tudo isso. Sabendo dos seus fatores de risco, você se atenta mais à sua saúde. Você busca ali controlar cada um deles. Um exemplo. Se você é hipertenso, obeso, sedentário, o pai faleceu por conta de infarto, o que você vai fazer? Você vai agendar uma consulta com um bom cardiologista, fazer um check-up, começar a tratar os fatores de risco. Se precisar de medicamento, pessoal, esteja aberto pra isso também. Nada de ter medo de remédio. Eles, quando bem indicados, estão aí pra te ajudar. Tenha certeza disso. Faça mudança de estilo de vida, se alimente bem, faça exercício físico. Tá bom, pessoal? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, compartilhe aí com seus amigos, familiares. A minha ideia, sempre falo, é salvar o mundo. E eu quero saber se você vem comigo ou você não vem. Tá ok, pessoal? O recado de hoje é esse. Um grande abraço. E até a próxima.